Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu estarei compartilhando com vocês o plantio de uma muda da jabuticabeira peluda de cruz. Essa variedade de jabuticaba é uma variedade nativa aqui do estado do Espírito Santo. É uma variedade de jabuticaba muito rara, acredito que seja uma das mais raras que existe. Essa muda tem aproximadamente 4 anos, uma muda já bem grande, é uma muda plena, não é enxertada. Vou mostrar para vocês aqui bem de perto, bem detalhado aqui as folhas dela, para vocês verem como são. Umas folhas bem grandes, com nervuras na parte superior. Ela é uma planta bem diferente das outras variedades jabuticaba. Algumas folhas ficam enormes, como por exemplo essa daqui. Tem mais ou menos uns 10 centímetros. Essa variedade jabuticaba, ela se desenvolve tanto a sol pleno, como a meia sombra. A meia sombra, ela também se desenvolve muito bem. É uma das variedades jabuticaba mais saborosas e mais doces que existe. As frutas possuem uns pelinhos na casca, parecendo com a jabuticaba peluda do mucuri. Essa variedade jabuticaba, ela está praticamente extinta na natureza. Eu preparei aqui uma cova bem grande, gente, bem maior que esse torrão aqui da muda. Para fazer a adubação aqui da terra, eu vou utilizar esse adubo aqui, esse aqui é o Orgamax Fossa. É um adubo que foi desenvolvido para plantio. E mais ou menos umas 300 gramas de calcário, para quebrar um pouco a acidez da terra. Esse adubo aqui, eu vou utilizar mais ou menos umas 400 gramas. Para um bom volume de terra, gente. É claro que se for feita uma covinha bem pequena e a gente colocar 400 gramas desse adubo aqui, vai matar a nossa muda. Mas como no meu caso, que eu vou fazer essa mistura, tem um volume de terra bem grande, acredito que será a quantidade ideal para fazer o plantio dessa muda. Vou colocar, gente, esses 300 gramas de calcário aqui em cima dessa terra. E mais ou menos 400 gramas desse adubo. Após isso, vou fazer aqui a mistura da terra. Após isso, vou fazer a mistura da terra. Pronto gente, já fiz aqui a mistura da terra com o adubo e o calcário, agora vou tirar esse medo aqui do torrão, o muro já está bem enraizado Como vocês podem ver aí no vídeo, é uma muda de excelente qualidade, já bem enraizada, as raízes já estavam chegando no fundo do vaso, agora vou plantar ela ali na cova Agora a gente vai chegar a esse resto de terra aqui adubado ao redor do torrão, vou apertar esse espaço aqui que ficou sobrando fazer um pouco assim com a mão para não deixar espaço vago aqui ao redor do torrão Pronto gente, já muda e já foi plantada, agora vou fazer uma espécie de meia lua aqui Até quando chover ou quando a gente for fazer regas, rádio não correu E aí E aí E aí E aí Por último gente, é sempre bom que a gente regue com abundância as mudas após o plantio Vou jogar aqui mais ou menos uns 16, 15 litros de água E é isso pessoal Realizei aqui o plantio da muda da jabuticabeira peluda de cruz Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Peço a você que ainda não é inscrito no canal que gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva aí no canal Dê um like E ative o sininho de notificações Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau